De volta aqui pela TV Cidade com o programa Cidade Aberta no nosso canal digital da NET, canal 14 da NET aqui em Fagopilha e o Cidade Aberta sempre com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nossas convidadas no dia de hoje, a presidente da Associação Voluntárias da Saúde de Fagopilha, a Lourdes Refosco e também a integrante da Associação, a Silvia Bortoncelo, estão conosco aqui nos estúdios da TV Cidade, falando a respeito do segundo almoço beneficente do Hospital São Carlos, próximo domingo, a partir do meio-dia, na comunidade da linha Vicentina, salão da linha Vicentina, 550 ingressos colocados à disposição à venda, ainda resta alguma coisa, você se agilize, se organize e reserve antecipadamente para também colaborar com toda a organização e acima de tudo também você ter um almoço muito aprazível com os seus amigos, enfim, pessoas de suas relações e colaborando, o foco é colaborar com o Hospital São Carlos. Bom, Silvia e também Lourdes, além de todos esses eventos, tem mais um grande evento que eu quero colocar para vocês aqui, os nossos telespectadores terão a oportunidade também, está aqui o grande evento depois do almoço, a colaboração com o Hospital, a Rifa Beneficente, valendo um Fiat Mobi zero quilômetro, ou seja, um veículo, um lançamento da Fiat, ele foi doado, podemos dizer com todas as letras, foi doado pelo grupo Feltrin, enfim, está aqui esse belíssimo veículo e a Rifa já está correndo por aí, né? Está, está sendo muito solicitado. Inclusive esse cartaz a gente fez porque diversas pessoas nos procuraram, são lojistas que queriam colaborar e vender, né? Então a gente pensou e achou bom, vamos fazer esse cartaz e colocar nos caixas dos lojistas que estão solicitando, né? A gente vai passar em todos. Sim. Para colaborar. Nos estabelecimentos comerciais aqui da nossa cidade. Exatamente. Claro, e são 10 mil números colocados à venda. 50 reais cada número, não, é brinquedo para vender, né? Não, nós vamos vender. Nós somos 70 mil habitantes, tá? 10 mil quanto nós vamos atingir? Um sétimo, ou seja, é pouca gente, né? É pouca gente. Então, se é que não vamos conseguir vender 10 mil números, com certeza vamos vender, sim. E com certeza já está mobilizando muitas pessoas, né? É um sonho um carro desses na garagem, né? Quem não quer? Quem não gostaria? E além disso, a pessoa está sabendo que ela está colaborando para o seu hospital. Sim. Então, todo o valor arrecadado, todo o valor arrecadado com a venda desta rifa, ele será 100% líquido, porque na verdade o prêmio foi doado pelo grupo Feltrin, vocês não terão despesa no pagamento do veículo, enfim, do prêmio do Fiat Mobi zero quilômetro, a despesa somente com a confecção das cartelas, né? Somente. E o resto é tudo, é lucro, Silvia, você que também é empresária, quase 99%, né? É, 99% é lucro. Com certeza. Então, todas as voluntárias da saúde têm as rifas, né? Tem, e a gente já está distribuindo, vamos passar todo o comércio, todo mundo vai colaborar. Fazendo uma arrastão no comércio de Farroupilhar. Com certeza. E a rifa vai ser, poderá ser vendida até quando? Até o dia 10 de dezembro. Até o dia 10 de dezembro. O sorteio vai ser o dia 11 de dezembro. Que é o dia do aniversário de Farroupilhar. Exatamente. Então, dia 11 de dezembro, o sorteio é de um Fiat Mobi zero quilômetro, rifa, então, beneficente do grupo voluntários da saúde do hospital São Carlos. Grande evento. Então, são três grandes eventos que vocês, por enquanto, já consolidaram. Contem comigo. O Bazar Beneficiente, recém-realizado. Depois, outro grande evento, o almoço deste domingo. E, depois, lá no final do ano, a rifa. A rifa. Haja fôlego para tanto, né? Mas vai dar tudo certo. Vocês são mais uma dezena de mulheres, então fica fácil também nesse sentido, né? Fica fácil, com certeza. Bom, falando um pouquinho de projetos também, vocês já divulgaram bastante a respeito de ações e demandas que o hospital tem. Lourdes, a troca do telhado do hospital, a reforma que está acontecendo, então, junto ao pronto atendimento. Além disso, o que vocês também fizeram nesse ano aqui? O pronto atendimento. Para o hospital. O que vocês colaboraram? A rouparia foi trocada. A rouparia. Nós compramos os colchões. Os colchões, certo. Compramos também os roller de transferência do paciente, sabe? Da maca para a cama. Da maca para a cama. Com recursos do Bazar Beneficiente. Com recursos do Bazar. Realizado em julho. Exatamente. Sim. E agora estamos reformando o pronto atendimento, né? O pronto atendimento. O pronto socorro. Sim. E dizem, né? O pessoal já está vendo lá que está todo em obras, né? Aliás, o próprio pronto atendimento do hospital, na entrada, vocês acabaram colaborando, também foi refeita toda a recepção. Não havia um vidro, agora tem um vidro, ou seja, dando mais privacidade também para aquelas pessoas que estão do outro lado do balcão atendendo. Com certeza. Inclusive, na entrada, não sei se vocês viram que tinha uns chutes, uns furos, gesso lá também. Nós arrumamos e ganhou a tinta, foi pintado. O vidro que também quebraram, né? Foi trocado essa semana passada, né? Então, a gente está cuidando com muito carinho. E tem, além da reforma do pronto atendimento, também o grande foco é o telhado do hospital. Mas não pensem que quando vocês terminarem o telhado, vai ter mais demandas pela frente, né? Com certeza, sempre tem. Com certeza, sempre vai ter. Todos os dias vem uma listinha aí, né? Sexta-feira eu passei no hospital e a enfermeira chegou e me disse, Lourdes, posso te fazer um pedido? Claro que sim, né? Nós estamos sem os controles, os controles das TVs. Sim. Me dá uma relação aí. 20 controles. 20 controles. É coisa inacreditável. Foram providenciados. Estamos providenciados. Por que não tivesse marcas, né? Mas eu fico indignada, como é que pode, né? As pessoas vão lá, se beneficiam. E levam para casa. Levam para casa. 20, não tinha televisores. Nós fizemos uma chamada no Facebook, colocamos televisores em todos os quartos. Todos os quartos estão com televisão agora, tá? Só que a gente pede que as pessoas também cuidem, né? Colaborem também com isso, né? Porque não é só para aquela pessoa que foi, é para todos. Deixar bem, cuidar, sabe? As camas também. Tem que cuidar. Tem um projeto de a gente reformar as camas também das pessoas que vão de companhia, sabe? Estão reclamando. Se encontram com a gente, as camas lá dos acompanhantes estão terríveis, né? Então a gente quer ver, daqui a pouquinho, se a gente faz uma campanha com as fábricas, com os estofadores, né? Que cada um conseguisse arrumar cinco. Já ajuda, né? Doações, doações e tal. Isso também é uma meta que a gente, depois de tudo isso, acho que a gente vai começar a fazer. Há muito trabalho pela frente. Muito, muito, muito. Muito trabalho a ser realizado pela frente, né? Mas com certeza a gente vai ser bem recebida nessas doações para as camas dos acompanhantes. Com certeza. Porque está muito triste as camas. E o nosso povo farrupilhense, o nosso empresário farrupilhense, tudo que a gente solicita, pede, a gente sempre ganha. A gente sempre recebe um bom retorno. É isso. Que bom, que bom que é essa contrapartida. E assim, ó, há 15 dias atrás também a gente participou de uma reunião no clube de mães. Tem 20 clubes de mães aqui em Farrupilha. E elas escolheram, elas sempre ajudam uma entidade, né? Elas escolheram as voluntárias da saúde esse ano para ajudar também. Elas adquiriram um bloco de rifa, cada clube de mães vão vender, né? Então elas também estão nos ajudando bastante. Estão colaborando. Colaborando. Olha que belas iniciativas. Mas olha, muito bacana, assim, umas senhoras maravilhosas, sabe? E achei muito bonito, sabe? A atitude delas e tal. E aí uma delas veio lá no cantinho e disse, Puxa, eu fiquei com meu marido internado e tal. Mas a cama do acompanhante está de chorar. Está aí a próxima pedida. É a próxima pedida. Eu digo, a gente ouve também as pessoas que vêm e falam, sabe? Mas a gente quer que todo mundo colabore, né? Com um pouquinho de cada um, a gente vai conseguir botar tudo em dia. Claro, com certeza. Arrumamos tudo. E num momento, né, Lourdes e também Silvia, que a gente tem, lamentavelmente, algumas informações que desabonam completamente a área da saúde. Alguns dias, no final de semana que passou, num portal de notícias nacional, saiu uma informação que 67% dos valores destinados para a saúde no Brasil foram desviados. Ora, as bolas. Por isso que nós estamos com essa situação precária na saúde. Em Farroupilha, no Estado e no país como um todo. Preocupa muito. Aliás, aqui em Farroupilha, um dos assuntos que eu não quero entrar no mérito agora de questão política de partido A, B, C ou D, não me interessa. Mas um dos pontos que deverá estar muito palpitante, presente na campanha política, dirá respeito à saúde. Porque todos nós nos preocupamos com a nossa saúde. Com certeza. E quem diz que não vai precisar? Não dá para dizer? Não, não, não. Não dá. Inclusive, até uma enquete que teve na cidade, né? O que mais eles pedem é a saúde. É a saúde. É a preocupação com a saúde, né? Então, e é lamentável, e olha, não é um partido, são praticamente todos os partidos que estão envolvidos, os desvios na área da saúde. Não tem quem consiga sobreviver com tudo isso, né? É de se indignar, né? A gente fica assim, sabe? Porque é só tu andar no hospital para te ver. O que a gente enxerga? E as pessoas desviarão dinheiro da saúde. Da saúde. Da saúde. O que está acontecendo agora aqui no estado, a situação precária que as santas casas atravessam, tem hospitais que estão ameaçados de fecharem. Já teve hospitais que fecharam no estado. Tem hospitais que estão cortando o atendimento, tem hospitais que estão desativando a UTI. Já pensaram nós, em Farroupilha, a instalação da UTI adulto no Hospital São Carlos vem lá da década de 90, afinal, 1999, com a mobilização da classe empresarial, da SIX, naquela época, e a gente sabe que o atendimento, o custo, o custeio da saúde é muito elevado. É muito recurso que se faz necessário. E ainda a gente vê essas questões, então, de desvios, questões políticas que desabonam, eu volto a usar a palavra, desabonam a área da saúde. Que pena que tenha sido com a saúde. Aliás, não deveria acontecer com saúde, com segurança, com educação, com habitação, com nada. Mas por que na saúde, nessa área que todos nós, inevitavelmente, um dia poderemos precisar? Mas que bom que aqui em Farroupilha, na contramão de tudo isso, na contramão de tudo isso, nós tenhamos abnegado as mulheres que trabalham pela saúde. E vocês realmente, ó, arregaçam as mangas para trabalhar. Não sei onde vocês encontram tanto, tanta disposição, porque todas têm o seu próprio negócio. Mas vocês estão à disposição da saúde, né? Com certeza. Todas, todas. E é um grupo, aliás, diga-se de passagem, é um grupo apolítico, que não tem uma identificação política partidária, nem com A, nem com B, nem com C, com ninguém. A identificação de vocês é na causa da saúde. Nobre. Na causa da saúde, né? Exatamente. É só o que nós pensamos. E a gente está sendo assim, a gente fica, começa o evento, nós ficamos, assim, muito orgulhosas, porque as pessoas vêm, as pessoas querem ajudar, não, nós vamos colaborar, nós vamos ajudar. Então, sempre sucesso. Sempre sucesso. Bom, eu quero colar a palavra final à disposição de vocês, eu vou começar aqui com a Silvia. Silvia, é hora de refazer o convite. Próximo domingo, então, na comunidade da linha Vicentina, o segundo almoço beneficente promovido pelo grupo voluntários da saúde do Hospital São Carlos. Isso mesmo, nós esperamos todos os farropilhenses que puderem colaborar com a gente nesse domingo. E será o nosso segundo almoço, então, que... Olha, a gente já conta com sucesso, né? Que vai, com certeza, vai ser, já tem quase todos os ingressos vendidos, faltam poucos, restam bem poucos, então, quem gostaria de colaborar com esse almoço, que se antecipe com nós voluntárias ou no toque de classe. E vai ser um sucesso, compareçam, venham festejar com a gente esse nosso segundo almoço das voluntárias. Olha aí, que legal. Obrigado pela tua presença mais uma vez, até domingo. Nós que agradecemos. Obrigado. Silvia Bortoncelo, ela é integrante também do grupo voluntários da saúde, passo a palavra também para a presidente da associação voluntários da saúde de Farroupilha, Lourdes Refosco, enfim, retomando, reforçando o convite para o almoço, para a rifa, para ajudar o nosso Hospital São Carlos. Eu endosso as palavras da Silvia e, com certeza, tenho certeza absoluta que é sucesso total e com a bênção de Deus. E Deus está olhando por nós, por todos nós aqui. Então, vai ser muito bom, vai ser agradável e as pessoas vão gostar mesmo. E o terceiro já vem ali. Logo ali na frente. Logo ali na frente. Passará o segundo, já terá o terceiro. Com certeza. Esperamos a comunidade que está sempre presente, que venham, que eles vão gostar demais. Com certeza. Obrigado pela presença aqui mais uma vez na TV Cidade. Nós que agradecemos a oportunidade, a TV Cidade sempre presente, né? E contamos contigo lá também. Estaremos lá. Estamos te aguardando. Estaremos lá. Obrigado então, até o próximo domingo. Até. Obrigado, Lourdes Refosco, presidente da associação Farroupilhense Voluntárias da Saúde e também a Silvia Bortoncelo, que integra o grupo de trabalho junto com mais uma dezena de mulheres aqui do nosso município, que se dedicam à causa nobre chamada saúde. Nós ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Cidade Aberta, que teve o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Você já sabe, a gente volta a se encontrar amanhã aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição e mais um tema em pauta no nosso Cidade Aberta. Até lá, um forte abraço. A gente se encontra e Farroupilha se encontra aqui pela TV Cidade. A gente se encontra e Farroupilha se encontra aqui na TV Cidade Aberta. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL